Esta África você conhece. Mas existe outra África, um continente rico, pleno de cultura e beleza. Por que então esta África tem dificuldade em vencer a pobreza? A resposta para esta pergunta está no passado, pelo menos em parte. A Partilha da África Durante 300 anos, a escravidão transformou mais de 10 milhões de africanos em mercadorias. Até o século XIX, os braços africanos geraram riqueza em colônias europeias como o Brasil, que era a colônia de Portugal na época. Para as potências europeias, os escravos representavam mão de obra para a lavoura. Os africanos também eram vendidos com lucro para outros países. A escravidão deixou marcas nos países onde se estabeleceu e também no continente africano. A escravidão sempre existiu. A escravidão era uma instituição muito antiga entre os reinos africanos. Dentro da África, esses reinos africanos não estabeleciam sua riqueza pela quantidade de territórios, mas pelo número de escravos. O que muda com a chegada do europeu? Em primeiro lugar, o número de escravos. Quando começa a ocorrer uma demanda, um pedido formal, queremos um número maior de escravos, as relações de poder começam a ficar hostis, aumentam as lutas internas. Os conflitos foram criados pelos europeus de maneira indireta. Quando eles privilegiam povos que estão no litoral, para que esses povos, então, tenham um motivo, né? Ou seja, tenham a base de troca entre o europeu e o africano do litoral, ela é boa o suficiente para que os africanos do litoral se sintam motivados a ir ao interior e fazer guerras para que essas guerras deem para eles os cativos que os europeus querem. Com a chegada dos europeus, essas pessoas são transformadas em mercadorias e perdem a sua densidade humana. Isso é que torna a escravidão um horror, sem precedentes na história. Com a proibição do tráfico internacional de escravos no começo do século XIX e o declínio da escravidão, outras riquezas africanas ganharam mais importância para os europeus. Europeus que exploraram o interior do continente africano mostravam pistas sobre a quantidade de riquezas no interior do continente. Se você faz esse comércio só no litoral do continente africano, com esse objetivo específico, que era tornar os africanos cativos para comercializar nas Américas, você cria um empecilho para a administração desse continente, para a entrada nesse continente. Então você interrompe esse tipo de comércio para criar um outro tipo. Aí começa uma página da história da África, que é uma página de uma corrida de um ocidente, sobretudo europeu e depois também dos Estados Unidos, de correr para os minérios, para os produtos minerais, seja o diamante, seja o petróleo, seja o cobre. Os interesses comerciais e políticos levaram vários exploradores rumo ao interior do continente, especialmente ingleses e franceses. Foi o que estimulou a busca pela nascente do rio Nilo, na região central e no nordeste africano, além da descoberta dos cursos de outros rios importantes, como o Níger, o Zaire e o Zambese. Se tem um expansionismo econômico bastante grande, que é um momento, desde a segunda metade do século XVIII, depois do século XIX, onde exploradores e missionários vão rasgar o continente africano pelo curso dos rios. Então, se a gente olhar o curso desses rios, essas grandes bacias, o curso do Níger, a região dos grandes lagos, a bacia do Níger, a bacia do Congo, a bacia do Zambese, a gente vai perceber que, se navegando essas bacias, esses rios imensos, a gente estaria entrando e tendo possibilidades efetivas de conhecer o continente pelas bacias dos rios. As disputas em torno do continente africano estavam estabelecidas. Em 1884, 14 países europeus, além dos Estados Unidos e Rússia, se reuniram na Alemanha para buscar um acordo sobre a partilha da África. O episódio ficou conhecido como a Conferência de Berlim. A partilha da África foi iniciativa de um governante alemão, chamado Otto von Bismarck, que, em 1884, prevendo que a África seria, talvez, um lugar de conflito, o domínio da África poderia ser um ponto de conflito entre as nações europeias, que estavam todas na Segunda Revolução Industrial, quase todas, e visando a África como um local para retirada de matérias-primas para alimentar essa indústria. Ele chama, então, a Conferência de Berlim, que reúne principalmente os países da Europa do Ocidente, mas também a Rússia, e coloca, então, na mesa quais vão ser as regras para a ocupação desse continente. E a regra fundamental é essa. A nação que ocupar, a nação europeia que ocupar um determinado território na África deve comunicar imediatamente às outras nações. E, ao mesmo tempo, deve demonstrar a ocupação efetiva desses territórios. É a extração de matérias-primas, é a existência de missionários, procurando civilizar, nas palavras do europeu, civilizar os negros existentes na região. Na verdade, a divisão é feita entre os países que estão presentes, que assinam as resoluções da Conferência de Berlim, e acabam se concentrando, basicamente, em mãos de Portugal, da Inglaterra, da França, um pouco da Alemanha. E note bem, até 1908, não é da Bélgica, é do rei Leopoldo II da Bélgica. O Congo é uma propriedade privada, particular, do Leopoldo II da Bélgica. Diante do poderio europeu, a maioria dos dirigentes africanos se mostrou decidida a manter a independência de suas nações. Em 1895, sob a ameaça de uma possível invasão a seu território, o rei dos Mossi expulsou um oficial francês com a seguinte frase. Depois da Conferência de Berlim, o que a gente pôde perceber é que alguns reis africanos se aliaram a dominadores europeus na tentativa de ampliar esse domínio. Em outros lugares, a ocupação foi violenta. Foi a chegada com máquinas, a destruição total de florestas, a subordinação dos povos, na tentativa de dizer que eram relações humanistas, a redução das pessoas às condições semelhantes à de escravidão e uma miséria absoluta dessas populações onde as matérias-primas foram exploradas. E num primeiro momento, o que se achava, um dos grandes equívocos que se tinha sobre a história da África? Os africanos jamais reagiram. Isso está completamente desmontado, houve uma resistência, resistência sistemática, resistência, sim, com violência física, com exercício da violência física, e em episódios que foram depelados pelos exércitos europeus que chamavam estas guerras de guerras de pacificação ou domesticação. A partilha da África desconsiderou os direitos dos povos africanos e estabeleceu fronteiras artificiais. Não levou em conta as diferenças entre as várias nações africanas com suas línguas, religiões e histórias. Como resultado, algumas etnias ficaram divididas em vários países e outras etnias inimigas juntas no mesmo território. Eu acho que uma pista interessante para a gente observar a divisão do território africano é olhar para o próprio mapa do continente africano. Há lugares que você pode encostar a régua e perceber que foi passada uma régua em cima do mapa. Essas decisões foram decisões de gabinete. Esse tipo de divisão territorial acaba gerando problemas cujas consequências estão presentes até o dia de hoje. Em determinados territórios foram agrupados inimigos históricos. Em outros lugares, populações que tradicionalmente tinham histórias antigas passaram até inclusive a falar línguas diferentes. Acaba tirando da população a sua identidade, a sua relação com o lugar e passa a ter uma história que é externa, que não faz parte da sua realidade. Há imagens muito comuns de crianças sendo alfabetizadas em língua francesa e o texto que se aprende na escola é Eu amo a minha pátria, a França. Em pleno Senegal. O que a gente percebe, e de uma maneira muito triste, é que os conflitos não foram resolvidos. Hoje, a maioria dos lugares do continente africano tem independência, autodeterminação, são povos autogovernados. Mas as fronteiras permaneceram. Com uma ideia menos de perpetuar o que era o colonialismo e mais de evitar algum possível conflito. Porque na década de 1960 você já tinha conhecimento das riquezas minerais do continente. Então países como Moçambique, por exemplo, que não tem riqueza mineral praticamente nenhuma, e países como Angola, por exemplo, que tem diamante e petróleo. Então ninguém queria abrir mão daquilo que tinha herdado do colonialismo, principalmente os países com maior interesse nisso. O mapa do mundo não deixa dúvidas. Os países africanos são os mais afetados pela fome. Uma ironia quando vemos o mapa de riquezas minerais e fontes de energia da África. Um continente onde se encontra petróleo, diamante, cobre, ouro, zinco. Hoje, boa parte dos africanos passa fome sobre uma terra de riquezas. Essa riqueza não está mais na superfície. Então o grau de tecnologia para se chegar a essas minas é muito maior. Tem muito ouro, tem muito manganês, tem muita pedra preciosa. Mas a própria população não tem condições de pesquisa para fazer a prospecção para chegar a esses lugares. Séculos de escravidão, seguidos por décadas de colonialismo, deixaram suas marcas. O mundo tem uma dívida tremenda com a África. Não dá para a gente poder imaginar a história sem conhecer, imaginar a história da África sem conhecer a relação com a história dos outros lugares. Mais importante do que dizer que os europeus têm uma dívida com o continente africano é dizer que eles ainda estão lá fazendo, continuam com uma prática colonialista em muitos governos. Você tem, dentro de governos atuais, grupos especializados em fazer negócio com o continente africano. Dentro do governo desses países. Em alguns lugares eles chegam a conseguir pôr e tirar, derrubar governos africanos. Então não é um problema que deixou de existir. Na verdade eles têm que mudar a postura atual em relação ao continente. Porque se você pegar as grandes petrolíferas que estão na África, nenhuma é africana. Se você pega sociedades diamantíferas, a maior sociedade diamantífera africana existe desde o final do século XIX, que foi fundada por um inglês. Então, mais do que ter uma dívida, eu acho que é um problema atual, que é repensar uma atitude em relação ao continente. De que maneira passar esse bastão para os africanos. Hoje em dia, pensar numa busca da superação das dificuldades dessa longa história do continente africano é se tornar protagonista da própria história. É sumir à frente, reconhecer os fatos históricos, divulgar os fatos históricos e se tornar agente da própria história. Ainda assim, lidando com a dor e a violência, as nações africanas construíram e constroem suas identidades. Ainda assim, lidando com a dor e a violência, e muito mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri